Bora para a nossa primeira curiosidade de hoje? Vamos! Olha, essa moça que está aqui do nosso lado, Juliana Ferraz, vai contar para a gente, Juliana, essa história do peixe com cabeça transparente? Não é, rapaz. Toda a vida é uma história diferente, uma história curiosa que a gente traz aqui para os telespectadores. E agora você vai acompanhar a história desse peixe que tem a cabeça transparente. Se eu visse, eu ia ficar assustada. Essas coisas do mar são meio assustadoras. Não acha, Amanda? Eu acho, total, gente. Eu sairia correndo. Você fosse um humano com cabeça transparente. Ai, nossa. Meu Deus do céu. Aí você é cancelada. Bora cumprir, gente. Quem conta para a gente é ela, Juliana Ferraz. O programa da tarde vai te contar sobre o raro peixe com a cabeça transparente. Talvez você até possa imaginar que um peixe com cabeça transparente seja algo incomum. Mas quando se trata das profundezas dos nossos mares, o que mais existe são seres com características bizarras. O problema é estudá-los, especialmente devido à dificuldade extrema de serem encontrados, dado o habitar onde vivem. No final de 2021, o Monterey Bay Aquarium Reserve Institute, California, NBARI, conseguiu uma proeza até então inimaginável. Os pesquisadores do Instituto não somente conseguiram encontrar um peixe olho de barril, a macropina microstoma, como também fizeram ótimas filmagens de seus olhos tubulares e de sua cabeça transparente. Para uma ideia mais clara do quanto é difícil encontrar esse animal, basta considerar que os veículos controlados remotamente pelo MBARI fizeram mais de 5.600 mergulhos, resultando em cerca de 27.600 horas de gravações. E em meio a isso, o peixe olho de barril foi visto apenas nove vezes. Esse animal tem cerca de 15 centímetros e prefere viver em águas profundas do oceano, especialmente no norte do Pacífico, nas proximidades da costa da Califórnia, nos Estados Unidos. No entanto, ele também existe nos oceanos Atlântico e Índico. Pesquisadores também já encontraram esse peixe nas águas profundas que se estendem na Baixa Califórnia ao mar de Beringue e Japão. Se você olhar atentamente para os olhos de uma macropina microstoma, existe uma grande possibilidade de estar observando o seu nariz. Os pequenos objetos redondos situados logo acima de sua boca, na verdade, são seus órgãos olfativos. Os olhos são as semiesferas de coloração esverdeadas localizadas no topo da cabeça. Aliás, seu nome vem do formato tubular de seus olhos. O olho do macropina microstoma também consegue girar dentro de sua cabeça, para trás, para cima ou para frente, possuindo uma ultrassensibilidade que lhe permite encontrar silhuetas de presas no alto. As cabeças alienígenas do peixe olho de barril são compostas por uma espécie de escudo e fluido que protege tudo o que está lá dentro. Ele pode tranquilamente girar seus olhos sem ter a visão afetada por essa proteção. Aliás, essa capacidade era uma dúvida de décadas, sanada graças às observações do MBA-ORI. Através da cúpula transparente do macropina microstoma, além dos olhos, é possível ver suas terminações nervosas e até o cérebro. Embora seja tudo muito incrível, o escudo com fluido é extremamente frágil. E nas vezes em que foi possível trazer o animal das profundezas para ser pesquisado, essa parte acabou danificada. Os registros históricos apontam que o peixe olho de barril foi descoberto em 1939. No entanto, ninguém sabia que sua cabeça era transparente ou que seus olhos podiam girar. Isso porque os espécimes encontrados foram capturados por redes de pesca e estavam mortos. E quando mortos, as características da transparência de seu crânio desaparecem. É por isso que se pensava que ele só conseguia olhar para frente. Até 2004, o peixe olho de barril não era uma espécie confirmada. E como de lá para cá poucos exemplares foram vistos e estudados em seu habitat, ainda não sabemos muito sobre seu tempo de vida ou qual o tamanho de sua população nos oceanos. Nossa, eu fico impressionado com as imagens que eles conseguem, né? Para trazer esse detalhe para a gente. Olha só, a cabeça é bem transparente. É incrível. A natureza, sem palavras. A natureza é incrível, é misteriosa, é surpreendente. A cada vez mais, quanto mais os cientistas vão atrás, os biólogos vão atrás de descobrir novas coisas, parece que ficam surgindo coisas mais diferentes umas das outras, né? No caso desse daí, ele é raríssimo. Parece que apareceu nove vezes só. Gente, pelo amor de Deus, eu se eu conseguisse ter o privilégio de conseguir ver isso presencialmente, nossa, eu ia ficar muito assustada. Porque realmente, o bichinho é feio, mas é diferente. Realmente. Ou fala assim, não, achei bonito. Não, mas ele é esquisito, né, gente? É bonito porque é diferente, assim, em relação a ser surpreendente, né? Vamos dizer assim, né? Mas ele é meio estranho. Você achou ele bonitinho, Juliana? Não. Não, não achei, não. Ele é meio esquisito, né? E a gente acha que está olhando os olhos dele aí na parte da frente? Não é. Essa parte que a gente acha que são os olhos, são a parte olfativa do peixe. É mesmo? Os olhos dele estão na parte de cima. Então ele enxerga por cima e aí vai para frente, para trás, para um lado e para o outro. Menina, eu todo o tempo olhando para esse peixe achando que esses dois negocinhos eram os olhos. Não. Caraca! Minha moto é impressionante. Bem, essa reportagem já está disponível lá no canal do YouTube do Programa da Tarde Meio Norte. É só você pesquisar o Programa da Tarde Meio Norte que todas as reportagens que saem aqui no programa estarão lá. Tá bom? Bem... Bem... Bem...